Está piscando, está gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia mundo Primeira mesa total, quem vos fala aqui é creme Estamos indo para a missa, pombinha, pombinha Estamos indo para a missa, graças a Deus Tempinho meio esquisito, mas acho que vai dar um dia legal Lembrando que domingão estaremos com a loja de Indaiatuba aberta Será um prazer receber todos vocês lá Para tirarmos umas fotinhos, conversarmos Enfim, para que possamos nos conhecer Então a região aí de Campinas e tudo, Salto, Saltinho, Valinhos, Jundiaí Compareçam lá que estaremos lá, será um prazer Meio frio em São Paulo E aí Doniana, dá bom dia para os caras Bom dia galera Tá mais ou menos Vai esquentar Então os que são fãs Cachorros batendo logo cedo Cachorrinho, cachorrinho Bob ficou dormindo com as crianças lá Espero que ele não morda ninguém Só tenho a agradecer a todos vocês aí por assistirem os meus vídeos Darem as suas opiniões Suas mensagens positivas Graças a Deus E graças a elas A gente está aqui firme e forte aí Acordando todos os dias para Para essa luta diária aqui Realmente Não é fácil Mas vamos que vamos Graças a Deus O comércio está meio esquisito Mas a gente vai aí Pombinhas, pombinhas A gente vai aí a duras penas Combatendo Essa suposta crise Que para mim não existe Isso aí é um oportunismo do caralho De várias pessoas Nesse governo sujo e imundo que nós temos aí Infelizmente O caralho tipo parou no meio da rua Sem dar seta, sem dar nada Mas então O almoço está pronto já Então como eu dizia a vocês aí Essa crise não existe Essa crise não existe Ah, me valia Olha a fada do caminhão Caminhão de lixo, caminhão de lixo Estou sem as ruínas De proteção Saímos rápido Atrasado Mas não é para vocês fazerem isso Tá frio, amor? Fechou o farol e abriu o farol Ou não Salve aí para Para o Mike Parabéns pela sua motoca Carlos Gonzalez nunca mais ligou Nunca mais nos falamos Vou tentar um contato com ele hoje Tomara que esteja tudo bem com ele Mas Logicamente que está tudo bem com ele Hoje temos uma feira aqui em cima Já convidar todos vocês aí Para o dia 12 de junho Interlagos Mais uma etapa da Superbike Estamos com uma promoção aí Quem for lá no Viana Race Remapear sua moto Terá o ingresso para ficar com A gente lá no box Ganhará uma camiseta minha Beleza? Então procurem lá no Viana Racing No Instagram, no Facebook Todas as redes sociais Sepultura disponível Sabe Maria Tá meio frio, hein, tio? Outro cara subindo com a moto E sabe que acabou a gasolina dele Estamos indo à igreja Rezar um pouquinho Agradecer Agradecer Todas as nossas conquistas Agradecer A nossa saúde E pedir Pedir proteção Pedir para que continuemos Cada dia melhor Continuemos produzindo Ajudando ao próximo E principalmente O fundamental O fundamental De tudo que nos dê saúde É isso aí Tiozinho Tiozinho O microfone estava puxado Aí no último vídeo Põe a gente lá no último vídeo Arrasar, 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 bicho Pombinha, pombinha Aniversário antes do dia Parabéns, parabéns Se hoje seja um dia de glória Um dia de festas Parabéns para o Gui aí Que fez aniversário ontem Saímos para jantar Na terça-feira Eu acho Uma agradável surpresa A mais paulista das avenidas Aliás, é A mais estrangeira É É É É É É E E agradecer aí o Alê 7008 Que proporcionou esse encontro Foi uma surpresa Jamais imaginaria que Que um dia viria até a minha oficina Foi muito louco Mas que pode, né brother Realmente o show business A música faz parte da minha vida A música faz parte da minha vida, né O samba? É O centenário do samba Entendi Que diz que era para o CDC Eu já conheço Eu e o Bob Somos muito inteligentes Puta Cachorrinho sem vergonha E deixa eu falar então Falar aqui que nós estamos com a loja aberta domingo, né Vai ser um prazer receber todos vocês lá Vamos fazer salgadinho grátis Vamos Roubar Adoro festa É Então vamos lá Salgadinhos grátis Você por favor Compre as bebidas, né Porque Olha o cachorro sozinho Plena Vida Paulista E ele está com coleira Muito estranho Então é isso aí Graças a Deus Estamos terminando mais uma semana Cheio de alegria Cheio de De festas E vamos à missa Meio de um feriado Meio de um feriado Que Acaba com o comércio, né Mas fazer o que? E Tem alguma coisa para você falar aqui? Não Desejo um ótimo dia para todo mundo Comece o dia bem como nós estamos, né Uma oração Certo E vamos que vamos Vamos agradecer Vamos pedir Fala Até porque Pedir Agradecer e pedir Pedir proteção Saúde O principal é a saúde O meu primeiro item A pedir é a saúde Porque Sem a saúde A gente não vai fazer nada, né Então O principal de tudo é isso O resto é consequência Trabalho, dinheiro É infância É verdade É disposição, né Uma E aí E aí que conselho você tem Para dar para o molecado Conselho de hoje É lógico Aqui é assim que funciona Acreditar nos sonhos Não adianta só acreditar Tem que correr atrás Não adianta só ficar pedindo, né E o futuro começa agora, né Entendi Você vai começando hoje Para colher o amanhã Não adianta hoje ficar de bobeira Achando que amanhã você vai fazer alguma coisa, né Você tem que fazer acontecer, né Trabalhar, planejar, né É isso aí Vamos que vamos, né O resto é consequência Como você falou Então tá bom Vamos aí até o próximo vídeo Rezaremos por todos vocês Por nós Para que o nosso bem-estar prevaleça E não esqueçam No domingo estaremos na loja de Indaiatuba A partir das 9 horas da manhã Beleza, beleza Beijo para todo mundo Ótimo fim de semana Até o próximo vídeo Beijo